A gente tem que botar a rotina no lugar, né? Por isso eu acordei cedo, vou ler agora e depois fazer exercício. Força pra nós! Bora fazer exercício? Preso na quarentena, a gente precisa manter o corpo funcionando. Senão vai atrofiar tudo e quando a civilização voltar a funcionar, você não vai conseguir andar. Pensa nisso. Algumas pessoas ainda são céticas quanto ao efeito do videogame aqui pra fazer exercício. Se você não acredita que o videogame cansa, se liga. Dá pra fazer exercício em casa. Como eu gravo na minha casa, eu tenho que todo o tempo desmontar e montar os meus equipamentos de estúdio de gravação. E é o que eu estou fazendo agora para gravar um vídeo que eu preciso gravar aqui pro trabalho. Então eu tô montando. Vou gravar aqui no sofá. Câmera. Teclado no chão pra apertar com o pé. Lapelinha de celular. Bora gravar! Uh! Hoje e no resto da semana eu vou passar muitas horas aqui gravando diversas coisas. Pro Pipocando, pra outros projetos, outros trabalhos. Vai ser uma semana de bastante trabalho. Eu não posso reclamar, né? Tanta gente que não está podendo trabalhar, que perdeu o emprego na quarentena. Eu, por trabalhar gravando, ainda consigo continuar na ativa. É bom pra cabeça. Câmera posicionada. Aqui eu deixo o notebook pra eu já ir fazendo, já ir vendo o resultado. E ó, tô fazendo um quadro aqui pra mostrar a prateleirinha, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, tá bonitinho, né? Fala sério. Vantagens da quarentena. Vestir essa camiseta, percebi que ela está completamente amassada aqui no meio, porque dobrou errado. Mas eu tô em casa, meus amigos. Eu vou continuar usando roupa amassada. Tenho chifres, abridores e pra chaves recolher. Tenho chifres pra sintonizar a imagem da TV. Tenho chifres para destampar bonitos de se ver. Precabê, precabê. Se não quer pagar pra ver. Cuidado é coisa boa de se ter. Esse é o melhor filme do mundo. Tá, não é o melhor filme do mundo. É meio merda, na verdade. Então ele é uma bosta. É mesmo o estúdio do Dolinho que fez o filme, só que o roteiro é maravilhoso. Qual que eu quero ver a melhor parte? A palha de Chibinho e não deu pra precaver. O Chibinho e não deu pra precaver. Só pra valer. Tudo é bom de mês. Mas já que é pra cantar, vou acabar. Siga eu e Erika nas redes sociais, Instagram e Twitter. Eu deixo sempre os nomes aqui embaixo na descrição pra você procurar a gente lá. Tá muito difícil. Às vezes bate essa solidão, vontade de ver amigo, vontade de conversar com gente. Sabe, almoçar com as pessoas, de dividir esses momentos e não vai ter jeito. Eu hoje vou contrariar as regras e vou receber um amigo na minha casa. Pô, gordo, seja bem-vindo. Pô, muito obrigado. Entra, fica à vontade, porque eu não tô entrando. É, seja bem-vindo. Como é que você tá? Tô bem, e você? Ah, fica à vontade. Pode tomar uma água, cair no banheiro. Tá, eu vou te pegar uma coisa na cozinha ali, rapinho. Vai lá. Ah, só me demora um pouco, eu tô mais lento hoje. Fica à vontade, viu? A casa é sua. Pô, obrigado. Pode abrir a geladeira. Tá bom, vou lá, obrigado. Nossa, ele é meio entrando. É, né? Sei lá. Você que falou que podia abrir a geladeira. Ah, mas a gente fala por educação, né? Não. É que você nem sabe onde você tá, né? Tô na cozinha, passando embaixo da armadilha das prateleiras. Vamos lá almoçar, vai. Vem, pode vir, fica à vontade. Como é que sobe a escada agora, Mondori? Eu não consigo subir e legal. Alguém me levanta, por favor. Eu ajudo você, Mondori, eu levo você. Ah, levou no colinho. Ah, pronto. Vem almoçar, vem. Ai, como é bom, viu? Finalmente almoçar com amigos nessa quarentena. Ele que aqui almoçando, olha que delícia. E aí, Mondori? Opa! Opa! Almoço? É, obrigado por ter aceitado o convite, viu? Ah, obrigado. Tava com saudade também. Por que você tá comendo um prato maravilhoso? Eu tô comendo uma espirra horrorosa. Mas tudo bem. Ah, o meu não tá tão incrível. Não tá tão maravilhoso, não. É. Mas tá bonita a apresentação. Olha isso aqui. Mas tá tudo bem, tá gostoso. Tô tendo todo mundo junto aqui. É, eu não coloquei líquido no seu copo, tá? Pra não desperdiçar. A gente fez a zoeira, mas é uma ideia até interessante. A gente vai, de fato, almoçar assim, tá bom? Eu fiquei gravando e a comida ficou fria. Deixa eu ver se tá gostoso aí. Ah, nota 3,5 de 10. Com um salzinho, porque já dá uma ajuda. Bom, eu não preciso de sal, porque eu tô comendo a cece aqui. Já comprei pra durar uns três dias. Nossa, requeitadíssima. Então é sódio puro pra conservar. Delícia. Mocra. A alimentação é triste, mas eu não gosto mais. Dura. Mocra ela. Nossa, que coisa horrível. É, ó. Gordado as coisas, ó. Não cai nem ferrando. É de biscuit. Quer um limãozinho pra pôr na carne? Ô, eu sei. Você sabe que tem umas lives que as pessoas passam horas comendo, tá ligado? Que a menina abre no almoço toda vez. Eu sei que tem lá de gente dormir. Estudando também por horas. A pessoa fica estudando e todo mundo fica online vendo. Mas eu não consigo sentar e estudar por horas. Mas eu consigo deitar e dormir por horas. Podia ganhar o dinheiro com isso, hein? Falando em comida, você já viu o vídeo daquelas meninas que pegam giga pudim, né? Que eles também comem inteiro. Lamem. Cinco lamens dentro de uma bacia. Come e tudo. Sim, sim. As meninas ignorantes na alimentação. O que é lindo, né? Que nem aquilo lá. Giga pudim. A bacia é um baldeiro. Por que você tá rindo, meu doutor? Só porque o meu acessório de GoPro é bonito desse jeito. Pra fazer pior rir. É, ó. Pra fazer, pra filmar, né? Com a mãozinha assim, ó. Eu achei que ficou tão bem. O GoPro vai aqui, ó. Claro. A sua orelha. Para de rir de mim. Sua boca é toda suja. Delícia. Nossa, tá no chocolate com marshmallow. Você comeu chocolate com marshmallow? E o Mondone sabe por que eu tô comprando esse monte de acessórios de GoPro, né? Não sei pra quê. É segredo ainda. Mas eu pretendo usar isso aqui, hein? O Mondone tem choque. Não morre, gordo. Olha, gente. Tô testando aqui a câmera. Ainda é segredo por que eu tô comprando esse monte de acessórios de GoPro. E eu, na verdade, nem sei ainda se de fato eu vou compartilhar isso com vocês. Eu espero. Eu espero que sim. Eu tô ansioso pra compartilhar com vocês, na verdade. Então, nos próximos dias vocês devem descobrir. Foi muito bom o almoço hoje com você, viu, Mondone? Dá tchau pras pessoas. Muito obrigado. Tchau, gente. Pede pra dar like. Isso. Like agora. Dê like agora. Pronto. Tchau. Não sei o que aconteceu. E aqui no vídeo não dá pra ver direito, mas tá muito bonito. São Paulo tem sua beleza, né? Tchau. 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 Tchau.